A obesidade trouxe outro receio, bem mais preocupante. Você tem medo de morrer? Tenho. Eu tenho medo de estar deitado aqui, tipo assim, pode ser o pior, entendeu? Porque eu estou vulnerável do jeito que eu estou, desse tamanho, desse peso aqui, entendeu? Querendo ou não, eu estou vulnerável, eu sei que eu estou, eu tenho consciência disso. Eu posso estar aqui agora, mas também eu posso não estar. Esse também era o maior medo de Sérgio, outro super obeso que esteve aqui no Câmera Record. Uma vida marcada pelo abandono. Eu me senti excluído da sociedade, acabei em morar dentro da Cracolândia. Essa porcaria da minha comida lá em cima, lá eu não tinha comido a porcaria da pizza no domingo, não. E pelo descontrole. Vocês não vão, vocês não vão acabar com o meu sonho, vocês não vão, entendeu? Não é que eu xinga as pessoas, entendeu? Eu falo mais alto, entendeu? Com um triste capítulo final. Nossa equipe conheceu Sérgio Carvalho em dezembro de 2017, em uma das regiões mais ricas do país, a Avenida Paulista, em São Paulo. Moço, não, ajuda aí, moço. Senhor, me ajuda aí. Era assim que o gigante invisível passava os dias. Muito difícil abordar as pessoas. Quando aborda, eles não é... Ou eles fingem que não escutou. Foram mais de 15 anos vivendo nas ruas. Por dois anos, o Câmera Record acompanhou a luta de Sérgio para perder peso. Nesse período, ele conseguiu o tratamento em um spa. As bengalas foram aposentadas. Em dois meses, perdeu 30 quilos. Peso suficiente para pôr em prática o sonho da cirurgia bariátrica. Mas o temperamento difícil de Sérgio tornou a permanência dele no spa insustentável. Ele começou a ter discussões com os funcionários. Você está sendo transferido para uma outra clínica para continuar trabalhando. Então, eu estou sendo me retirado. Ele ainda foi para outra clínica. E lá, mais atritos. O descontrole aconteceu por causa de um deslize na dieta. Mais uma vez, ele precisou deixar o lugar. Sérgio logo se viu de volta ao ponto onde tudo começou. Nosso último encontro aconteceu em dezembro de 2019. Quanto tempo eu não te via? Está tranquilo? Ele tinha a companhia de Adriana, responsável por um projeto social que dava assistência ao ex-morador de rua. Ele morava nessa casa. O aluguel era bancado por voluntários que conheceram Sérgio pela TV. Esse vídeo gravado em setembro do ano passado mostra a última vez em que ele se pesou. Sérgio nunca esteve tão obeso. Obesidade que começou a afetar seriamente sua saúde. Em dezembro do ano passado, ele precisou ser submetido a uma cirurgia para a retirada da vesícula. Recebeu alta, mas em janeiro voltou ao hospital com fortes dores. Sérgio morreu no último dia 11 de fevereiro, aos 37 anos, por complicações da obesidade mórbida. Rodrigo quer que sua história seja diferente. Mesmo diante do medo de morrer, mantém seus sonhos vivos. Quero ter saúde, quero ter minha vida de volta. O que é minha vida de volta? Condições de andar, pegar minha mãe aqui, ir para a igreja com ela, sair com ela para qualquer outro lugar. Pegar minha filha também, passear com ela, entendeu? E na casa dos meus parentes, tranquilo, eu poder andar sem sentir muito, igual assim. E ter condições de trabalhar para ter alguma coisa na vida, entendeu? Muito obrigado. E aí Obrigado.